Olá, meu nome é Fábio Chaves e esse aqui é o Plantão. Você que já acompanha o canal deve ter percebido que na última semana eu fiz vários vídeos comentando sobre notícias que estão saindo aí no mundo vegano, né? E eu procurava aí um nome pra esse quadro e eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e muita gente falou, coloca Vegan News, Veg News. E eu queria, na verdade, um nome em português e eu achei que Plantão é um nome que acho que já fala muito, né? Porque é plantão de notícias, é plantão, né, aquela coisa emergencial e refere-se também a uma planta grande. Então, assim, como aqui tudo tem um pouco de humor e também bastante sobre veganismo e plantas, né, no geral, então acho que Plantão já define aqui o que a gente vai fazer. E hoje eu trago mais quatro notícias, nem sempre vão ser quatro notícias, mas coincidentemente dessa vez serão mais quatro notícias. Eu vou falar sobre uma maionese chilena que tá chegando ao Brasil, uma maionese vegana, né, fabricada no Chile e a empresa usa inteligência artificial pra escolher as melhores combinações de vegetais pra fazer os produtos e eles dizem que, assim, é uma maionese perfeita, igual uma maionese comum aí, feita de ovos, mas só que essa sem explorar nenhum animal, né? A empresa se chama NotCo e a maionese chama-se NotMail. E essa empresa tá muito falada na mídia, especialmente porque ela recebeu um aporte de 30 milhões de dólares, ou seja, aí, mais de 100 milhões de reais, do homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, o dono da Amazon, apostou nessa empresa. Ele gostou do produto, né? Provavelmente, acho que ele deve ter experimentado, e aí achou que é revolucionário mesmo, a empresa revolucionária, essa do Chile, a NotCo. Então ele investiu 30 milhões nessa empresa e, com certeza, esse dinheiro que ele colocou lá e de outros investidores também facilitou aí que essa empresa abraçasse outros mercados. Então ela vai sair do Chile, vai chegar no Brasil já agora, no próximo mês, até o fim do ano pretende estar também na Argentina e no México, e ano que vem, em 2020, eles pretendem entrar também no mercado norte-americano pelos Estados Unidos. Há alguns meses, a Unilever, que é uma empresa que testa em animais, lançou aqui no Brasil a sua versão da Hellmann's, né? A maionese mais famosa que tem a Hellmann's, tem uma versão que eles chamam de vegana, que é uma maionese sem nada de origem animal, mas por ser da Unilever, gerou uma polêmica e tal, enfim, mas tá no supermercado, muita gente tá apoiando, outras pessoas não tão apoiando tanto. Mas o fato é que um potinho dessa Hellmann's vegana, né? Que é o nome do produto, no supermercado custa aí por volta de 8, 10 reais, e esse potinho tem 250 gramas. Já essa Not Mile é um pote maior, de 350 gramas, e ela vai ser vendida na rede do Pão de Açúcar aqui, já a partir de abril, por 10 reais também, só que vem 100 ml a mais. E o mais importante, a empresa não testa em animais, e também não tem nada animal ali no produto, acho que vai ser bem interessante. Ó, fica por aí que eu vou falar sobre uma churreria vegana, que abriu em São Paulo, se você não sabe o que é isso, fica aí. Vou falar também sobre a maior granja da América Latina, a empresa que mais explora galinhas na América Latina, que lançou um ovo vegano, eu já vou explicar o que é isso. E vou falar agora sobre uma empresa brasileira, uma nova empresa brasileira, fundada em São Paulo, que tá lançando aqui no Brasil, né, fabricado aqui em São Paulo, um hambúrguer daqueles que a gente só vê na gringa lá, né, aquele que sangra, sabe, hambúrguer vegano que sangra e não sei o quê. É uma nova geração de carnes vegetais, é uma réplica mesmo, é uma carne vegetal que ela tem toda a consistência, textura, sabor, né, isso é a empresa que diz, eu pessoalmente não comi ainda. Mas eles garantem que é igualzinho a carne animal, né, e pra que isso? Pra vegano comer? Também. Alguns veganos vão gostar de comer isso. Eu, por exemplo, vou comer sim. Mas é principalmente pra bater de frente com o mercado da carne. Imagina se daqui, sei lá, alguns anos, toda a carne vendida no mundo for feita de vegetais. E não precisar mais se matar nenhum animal pra fazer a carne que é vendida no açougue, né? Seria uma maravilha. E é por isso que eu apoio sempre esse tipo de iniciativa. O nome da empresa brasileira é Behind the Foods e tem aí uma semelhança com a Beyond Meat dos Estados Unidos, eu acho que foi de propósito, não sei. Eles explicam que chama Behind the Foods, ou seja, por trás da comida, porque tem muita coisa por trás desse produto que vem aí, né, eles vão vender aqui no Brasil já a partir do mês de maio. E eles dizem que por trás disso foram três anos de pesquisa, né, o fundador chama-se Leandro Mendes, ele morou nos Estados Unidos por algum tempo e foi lá que ele conheceu esse mercado das carnes vegetais da nova geração. E voltando pro Brasil, então, ele decidiu abrir essa nova empresa, a Behind the Foods. No entanto, toda a pesquisa, a ideia da empresa, o produto surgiu mesmo quando ele morava nos Estados Unidos ainda, que ele tinha mais acesso ali à tecnologia, né, e coisas desse mercado que aqui no Brasil a gente ainda não tem. Ele usou, por exemplo, uma máquina que ela dá em gráficos, assim, que tipo de combinação vegetal que ele precisa usar pra alcançar realmente a textura e toda a gordura e o sabor e tudo que ele tem, que o produto tem que ter pra realmente parecer carne, né. Então, também usou inteligência artificial, assim como a empresa lá da maionese do Chile, que também vai vender no Brasil, essa empresa que é brasileira também usou máquinas e tecnologias avançadas, inteligência artificial mesmo, pra decidir que ingredientes usar pra que o produto realmente parecesse carne. Eles vão lançar carne moída vegetal, hambúrguer e linguiça, já de cara, já agora em maio. E eles pretendem também lançar umas réplicas, como eles chamam também, de carnes de frango e de porco aí nos próximos meses ou anos. Na matéria que eu publiquei lá no portal Vistas sobre essa empresa, tem mais informações. O link tá aqui na descrição desse vídeo, assim como o link das outras matérias que eu tô comentando aqui. Uma espécie de café, só que especializado em churros. Pois é, é difícil você ver churros veganos por aí, né, porque a maioria dos churros leva ovo e leite na massa e principalmente no recheio também. Mas essa churreria é absolutamente toda vegana, começou como um carrinho de churros aqui de Campinas, da cidade de onde eu moro, e chama-se De Boinas. É um casal jovem, empreendedor e tal. Eles são ponta firme mesmo, são meus amigos, indico, vá lá o lugar, pelas fotos tá lindo, eu não fui conhecer ainda, mas pretendo. E assim, não deixe de clicar na notícia aqui que tá na descrição, porque, cara, as fotos são de cair o queixo. Quem abriu a churreria, né, o De Boinas, na verdade, é formado pelo Tiago e a Carol, que são um casal. E o Tiago é fotógrafo, a Carol também manja bastante de fotografia, então assim, a decoração do lugar, as fotos são lindíssimas. E o produto, que eu já comi várias vezes aqui em Campinas, também é sensacional. São churros muito gostosos mesmo e tenho certeza que lá no espaço deles, então, deve estar melhor ainda. E tem recheio de doce de leite, recheio de frutas, eles criaram também uma espécie de Nutella vegana ali, artesanal deles, só deles. Então acho que vale você dar um pulo lá, tá? Por enquanto tá abrindo de sexta, sábado e domingo, mas em breve vai abrir mais dias, eu tenho certeza, porque já tá bombando, já acabou de abrir, eles já não estão dando conta. O endereço, o horário de funcionamento certinho, tá tudo na descrição aqui do vídeo, clica, vai pra matéria lá, tem tudo certinho, tá? E o assunto mais falado dos últimos dias, que infelizmente eu não tive tempo de gravar antes a respeito, é um ovo vegano lançado pela maior granja da América Latina. Essa empresa chama-se Mantiqueira Ovos, e ela é responsável por toda a mecanização das granjas aqui no Brasil. Ela é uma pioneira, ela tem mais de 11 milhões de galinhas que eles mantêm confinadas pra botar ovos, eles produzem mais de 2 bilhões de ovos por ano, são líderes de mercado, são a empresa que realmente mais explora galinhas pra ovos aqui na América Latina. E é uma empresa brasileira, e agora eles decidiram lançar um substituto ao ovo, que chama-se Novo, N.Ovo. Vem numa caixinha igualzinha uma caixinha de ovo mesmo, sabe? Aquele material da caixinha de ovo. Só que aí você abre e tem um saquinho com amido de ervilha, lá o preparado que eles desenvolveram, pra substituir ovos em massas, pães e bolos e tal, esse tipo de coisa. Não é aquele preparado que a gente vê na gringa, que já tem que você coloca na panela com água e óleo e vira um ovo mexido. Não é esse. A empresa já disse que vai lançar esse produto, né? Esse ovo que dá pra fazer ovo mexido nos próximos meses, né? O ovo vegano, né? Porque o ovo da galinha, eles já fazem isso há muito tempo. E aí criou-se uma polêmica, né? Porque imagina, a empresa que mais explora galinhas pra ovos aqui na América Latina inteira tem mais de 11 milhões de galinhas confinadas. E como você sabe, na produção de ovos, elas são mortas depois. Então são 11 milhões de galinhas que estão sendo mortas e vêm outras novas e vão matar outras. Então é uma empresa que mata muitos animais, explora muitos animais também. E de um lado tem gente falando que não faz o menor sentido um produto vegano dessa empresa, né? Porque enfim, é mais um produto que eles estão lançando no meio de tantos outros produtos com ovos. E outras pessoas estão encarando de outro jeito. Dizem que pode ser uma forma dessa empresa estar querendo ganhar dinheiro de outro jeito, sabe? Sem usar ovos de galinha, quem sabe no futuro. Porque isso é uma tendência, né? Não é um modismo, não é uma coisa pra agora só. E quem sabe então eles estejam aí visando no futuro não ter mais galinhas e só vender esse ovo vegano. E aí muita gente tem me perguntado o que eu acho sobre esse produto, né? E eu realmente fiquei assim meio em cima do muro. Porque assim, dentro do veganismo a gente não consome nada de origem animal nem nada que venha de uma empresa que testa o produto em animais. Esse produto, o novo, que é o ovo vegano aí da mantequeira ovos, ele não tem nada de origem animal, eles já garantiram isso, já fizeram pensando nisso mesmo. E a empresa até onde se sabe não testa em animais. Apesar de matar milhões de animais de outra forma, eles não testem animais até onde se sabe pelo menos. Então assim, dentro do veganismo, do conceito de veganismo, eu não vejo nada errado em consumir esse produto. Mas também não me sinto, assim, à vontade de divulgar esse produto, falar, olha, consuma, olha que bacana, porque, sabe, fica meio assim. Então eu realmente não tenho uma posição, assim, firme sobre esse produto, mas assim, eu tenho que admitir que, por exemplo, um restaurante que é ovo lácteo vegetariano, ele também explora várias galinhas, compra dúzias e dúzias de ovos e também de produtos lácteos, né, por semana e tal. E as pessoas, os veganos, normalmente comem nesses restaurantes numa boa, não tem problema com isso. Na verdade, o que chamou mais atenção é porque é uma empresa gigantesca, né? Agora, será que então a gente tem que começar a ver qual que é o tamanho da empresa? A partir de qual tamanho eu começo a boicotar e a partir de qual tamanho eu não boicoto mais? Tem tantas lanchonetes e tantos lugares que vendem carne e têm opções veganas e os veganos comemoram, vão lá, né, consomem e tudo, mas se for uma empresa muito grande, então não pode? Então eu tô nessa. Hoje eu acho que eu consumiria esse produto pra experimentar, eu não divulgaria de uma... Eu não faria publicidade desse produto hoje, por exemplo, se eles me procurassem pra colocar uma publicidade aqui no canal, eu não me sentiria à vontade de fazer uma publicidade pra mantequira-ovos, embora seja um produto vegano deles ou sem nada de origem animal. Tô meio assim, tá? Vou ficar devendo essa posição firme sobre isso, ainda tô lendo mais a respeito, vendo a opinião das pessoas, tentando formar uma opinião mais rígida, mais concisa sobre isso. Bom, hoje é segunda-feira, como você sabe, foi um vídeo extra. Amanhã, terça-feira, tem vídeo de novo, e não garanto nada se essa semana não tiver mais vídeos por aí. Que nem semana passada vai ser difícil, porque semana passada era vídeo quase todo dia e tal, mas vou tentar, tá? Inscreva-se no canal se você não é inscrito, porque senão você vai perder mesmo, porque não é só mais de terça, direto tá rolando vídeo extra. E se você curtiu, por favor, deixa aí o seu curtir no vídeo, ajuda a espalhar bastante esse vídeo por aí. Então até amanhã, terça-feira, 11 da manhã. Um abraço. Tchau. Tchau.